As 42 candidatas a Miss Brasil Mundo 2019 ainda não sabem, mas elas vão ter uma surpresa muito especial. Elas vão ser recepcionadas por uma atividade com o Instituto Você RJ. Vamos conferir? E o objetivo é mostrar que tem um trabalho muito mais profundo por trás de tudo. E são pessoas, seres humanos, que têm muitas coisas a mostrar para o mundo, além da beleza que se vê. Eu acho que é isso. O Instituto Você tá aqui pra ajudar nesse processo e pra facilitar essa percepção de cada uma. E quem sabe até deixá-las mais bonitas do que elas são, porque dentro é muito melhor do que fora. Esse momento foi muito importante pra mim, porque eu pude vivenciar com as outras meninas experiências incríveis. A gente pôde se conhecer mais. Cada uma tem uma singularidade muito linda. E o que o Instituto Você trouxe pra nós, com certeza mudou a minha visão demais no concurso, sobre as minhas perspectivas, sobre o que eu quero fazer. E com certeza eu vou aplicar isso, tanto aqui quanto na minha vida pessoal. Muito mais além das minhas expectativas, porque poder olhar no olho de outra miss e saber que ela carrega o mesmo sonho que eu, e que ela também tem uma história pra contar, eu fiquei muito feliz. O Instituto Você também mostrou que a gente tem que repensar nos nossos atos e poder ajudar o próximo também. Pra mim, uma palavra que resume a vivência de hoje é redescoberta. Porque essa experiência pôde trazer pra gente um pouquinho do nosso interior. Porque às vezes a gente olha muito pro outro, olha muito pros problemas das outras pessoas e acaba não olhando muito pra gente. E como é que a gente vai ajudar alguém sem cuidar da gente? Então eu acho que é essencial também a gente olhar pra si mesmo, olhar pro nosso interior pra poder fazer a diferença pros outros. Apoia um concurso nacional de beleza 2019 Dallonder Grande Hotel Dallonder Grande Hotel Dallonder Grande Hotel Dallonder Grande Hotel